Olá, bom dia! Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. O Jornal da Lésia, primeira edição, está no ar e hoje você vai ver. Os destaques da sessão plenária da última terça-feira. Ação social beneficia mulheres com exames para diagnóstico de câncer. O projeto Visita a Casa do Povo recebe estudantes de Ribeirópolis. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lésia, primeira edição. Começamos com os pronunciamentos dos deputados na sessão de ontem na Lese. No retorno aos trabalhos, os parlamentares utilizaram a tribuna para repercutir as eleições do último domingo em Sergipe. Irã Barbosa do PSOL iniciou os pronunciamentos agradecendo os mais de 24 mil votos que teve na eleição do dia 2 de outubro. O parlamentar parabenizou a colega de partido Linda Brasil, que foi eleita para a legislatura do ano de 2023. Eu saio, mas entra a atual vereadora Linda Brasil, a quem aproveito para parabenizar publicamente pelo desempenho na campanha eleitoral. O conjunto das forças do PSOL conseguiu manter a cadeira aqui na Assembleia. Tenho certeza que Linda fará um trabalho fantástico aqui na Assembleia Legislativa. O PSOL vai manter o seu espaço também lá na Câmara Municipal, porque nós vamos, com a vinda de Linda, vai a professora Sônia Mere assumir lá a vaga do PSOL. Mantivemos, portanto, o nosso espaço. Conseguimos manter em Aracaju o peso e a força que nós temos construído e, portanto, o futuro nos aguarda. O deputado Daniel Fortes, do Cidadania, também iniciou seu pronunciamento parabenizando os eleitos no último pleito. Vamos à tribuna na manhã de hoje, primeiro, para parabenizar os reeleitos desta Casa e também a todos que lograram o êxito nesse pleito eleitoral. Também aos deputados que vão representar Sergipe na Câmara Federal, o senador também, Laércio Oliveira, que logrou o êxito. E parabenizar a votação expressiva da Iandra, que foi a primeira colocada. Parabéns também ao seu pai, ao André e àqueles que não conseguiram mais que lutaram e, de qualquer forma, o processo democrático é assim mesmo. As eleições do último domingo também foram tema do pronunciamento do deputado Ibrahim Monteiro, do PV. No próximo mandato, Ibrahim disse que tem novas ideias e bandeiras que pretende defender. Um agradecimento justo ao povo de Sergipe, ao povo de Lagarta, agradecer a meu pai, Valmir Monteiro, que foi o nosso carro-chefe de nossa campanha. E eu sempre me espelhei do jeito que Valmir fazia a campanha, do jeito que Valmir fazia a política. Eu acho que uma das nossas vitórias, com certeza, foi o espelho que eu tive dentro de casa, que é o meu pai, Valmir Monteiro. E vamos para cima, nosso trabalho não pode parar, a gente sabe da nossa responsabilidade e agora com várias bandeiras que a gente tem em mente para poder trabalhar mais ainda pelo povo de Sergipe. Duas entidades que assistem pessoas com câncer se uniram para beneficiar 300 mulheres com a realização de exames para o diagnóstico da doença. A repórter Arícia Menezes traz as informações. Uma parceria entre a AMO e a Américas Amigas vai beneficiar 300 mulheres com exames para diagnóstico do câncer de mama. Sobre isso nós iremos conversar agora com o Jamie Remir, ele é coordenador da campanha. Jamie, como é que funciona essa campanha? É uma ação social, como você mesmo apontou, entre a AMO, que é a instituição aqui em Sergipe, e a Américas Amigas, que é uma instituição social em São Paulo. Nós vamos beneficiar, nesta edição, 300 mulheres com exames de detecção e diagnóstico de câncer de mama. O objetivo é reduzir a mortalidade por câncer de mama em Sergipe e por inclusão em todo o Brasil. Então, essas mulheres realizarão, entre os meses de setembro, outubro e novembro, exames de mamografia. Se os resultados derem conclusivo ou de alguma suspeita, elas passarão pelas outras etapas, com consulta com o mastologista, ultrassonografia mamária e axilar bilateral, biópsias com punção aspirativa ou corebiópsias e as análises patológicas. A nossa intenção é que a mulher que venha a desenvolver algum tipo de câncer, ela passe por todas essas etapas e receba o diagnóstico do câncer de mama em menos de 30 dias, como preconiza a legislação vigente. Esse diagnóstico precoce é sempre muito buscado nessas campanhas que a gente vê durante o ano com qualquer tipo de câncer. É um dos objetivos de vocês também tentar rastrear e buscar o mais rápido possível esses diagnósticos? O diagnóstico inicial salva vidas, reduz custos para o sistema único de saúde e possibilita um tempo ainda inferior de tratamento, reduzido de tratamento e mais qualidade de vida. Então a gente quer diagnosticar esse câncer de mama nessas mulheres o quanto antes, para que elas sejam beneficiadas com esse grande objetivo da instituição. Com relação a, como você falou, custos, é muito caro todo esse processo, essa quantidade de exames que tem que fazer. Tudo isso que a mulher vai passar aqui nessa parceria com a AMA e Américas Amigas é gratuito? É gratuito, né? A paciente que venha a ser diagnosticada com câncer de mama, ela teria que arcar com mais de 3 mil reais entre a mamografia e até a análise patológica, né? Que é do fechamento do câncer de mama. Então se a gente imaginar uma mulher em situação de vulnerabilidade social, que tenha baixa renda, né? Dificilmente ela conseguiria arcar com esses custos. E se fosse pelo SUS, esse diagnóstico seria muito mais demorado. E as mulheres que tiverem interesse em participar dessa campanha e se beneficiar com esses exames, como é que faz? As mulheres com idade acima de 40 anos, que sejam SUS dependentes, não tenham plano de saúde, se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, e preferencialmente tenha algum histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, essas terão prioridades na nossa ação social. E aí entre em contato com vocês por algum número? Sim, pelo 2107-0077, ou se dirigir à instituição que fica localizada na rua Permínio de Souza, 270, bairro Cirurgia, aqui em Aracaju. A intenção é beneficiar mulheres tanto da capital quanto do interior do estado de Sergipe, porque a gente quer buscar essas mulheres que estão dentro da estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que a estimativa para este ano de 2022 é de mais de 500 mulheres com câncer de mama. Jay, muito obrigada pelas informações, viu? Você que tem interesse, procura a instituição para poder passar por esse processo de triagem e quem sabe conseguir participar desse processo, desse projeto que está sendo desenvolvido entre a AMO e a Américas Amigas. E nós voltamos direto do estúdio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, decidiu prorrogar até o início de dezembro o prazo para a coleta de informações do Censo 2022. A previsão inicial era encerrar os trabalhos em 31 de outubro deste ano, mas, segundo o Instituto, apenas metade da população estimada do Brasil foi recenseada até agora. E para falar sobre a importância e os desafios desta coleta de dados, eu converso a partir de agora com a superintendente da Unidade Estadual do IBGE em Sergipe, a Adriane do Sacramento. Bom dia, Adriane. Seja bem-vinda ao JA Primeira Edição. Bom dia, Adriane. Obrigada. Adriane, a gente sabe que muitos são os desafios dos recenseadores nesse processo que é tão importante e é um trabalho que é permanente. A gente observa os recenseadores não só em dias da semana, mas aos finais de semana e em horários também bem diferenciados para tentar cumprir essa meta, que é fazer esse mapeamento da população. A gente está com um probleminha no áudio, é isso, produção, e a gente vai fazer uma pausa e vamos retomar, então, aqui o nosso bate-papo. Então, vamos ao intervalo e já já a gente volta. Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju, e sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma. 55% estão relacionados à administração pública, 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação impulsiona nosso estado. A cidade que um dia formou-se de um homem, parecia ser cigano. Ribeiro era o seu nome. Um cajueiro era a sua casa na vila de Itabaiana. Deu vida a esta cidade, que hoje é tão bacana. Antes, era apenas uma rua, comprida, povoada, surgiu do quase nada, porém muito amada. Hoje, formamos um povo novo, de história na nação. Cidade do futuro, Ribeirópolis, dentro do nosso coração. Quantas histórias de vida podem inspirar o você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Freipaulo, que é chamado Serra Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá, foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então, fiz um curso, cursos básicos, Serra de Mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, Cidadania e Informação. Rivaldo Alves de Góes, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta. Mas ele também é escritor e cordelista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá e esta é a minha arte. Estamos de volta e a gente retoma agora o nosso contato com a superintendente regional do IBGE aqui de Sergipe, Adriane Sacramento. Adriane, mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos retomar o nosso bate-papo. Eu puxei o gancho exatamente desse trabalho dos recenseadores que é essencial e que a gente vê a abnegação deles, o empenho, porque não tem horário, todos os dias da semana, justamente para conseguir fazer esse mapeamento, encontrar as pessoas em casa. Bom dia, Denise. O primeiro desafio do recenseador é ele fazer todo o percurso do setor dele, que é a área que ele vai trabalhar, visitando todos os endereços. E aí, o segundo desafio é achar os moradores em casa para que essa entrevista possa ser realizada. Lembrando que ele basta encontrar um morador apto para responder o questionário, um questionário simples, ele já pode fazer a entrevista. Então, esse é o primeiro desafio dele, é cobrir toda a área dele de trabalho. E depois, encontrar um morador em casa para que possa responder o questionário. Como é que está esse mapeamento, esse trabalho dos recenseadores aqui no nosso estado? Ele já está bem avançado? Porque agora vocês vão ter, com essa decisão do IBGE nacional, vocês vão ter mais tempo também para terminar essa pesquisa, até dezembro. Mas como é que está esse balanço aqui? No caso do Sergipe, a gente está com 72% da população recenseada. Então, na verdade, a gente está dentro do prazo. E a gente acredita que a gente consegue encerrar o nosso trabalho até o final de outubro. A decisão, ela foi nacional, porque eu sei que isso acontece em todo o Brasil. Mas alguns estados, como Sergipe, Piauí e outros estados, eles conseguem, com o empenho, encerrar a coleta em outubro. E, porventura, até ajudar outros estados, mesmo que seja de modo remoto. Porque a gente também tem todo um trabalho que é feito no escritório de análise de dados, de averiguação e de propostas e planejamento para que a gente possa cobrir o território. Então, assim, Sergipe está bem na coleta, está com o trabalho dentro do esperado. A gente tem algumas regiões que estão um pouco mais, um pouco abaixo desse percentual de coleta, que também já é esperado, que é principalmente a região metropolitana, onde a gente existe a dificuldade de encontrar os moradores em casa, no domicílio, para fazer imprevisto. Por isso que é importante que a população saiba que esses recenseadores, sim, vão trabalhar à noite, vão trabalhar no sábado e vão trabalhar no domingo, feriado, justamente para encontrar esse morador que se ausenta durante todo o dia, ou por estar trabalhando e só retornar casa à noite. Isso mesmo. Adriana, eu sei que durante esse trabalho vocês vão monitorando, como você bem pontuou, essa questão dos dados. Já tem algum dado, alguma informação que chama a atenção de vocês nesse monitoramento agora? Então, a gente já... Primeiro, a gente já tem municípios que já alcançaram a estimativa. Quando a gente fala em estimativa, é a população que a gente espera encontrar, mas que podem ter alteração, porque a gente está indo presencialmente. Quem não há o sertão, a gente já vê municípios como Glória, Feira Nova, Aparecida, que já ultrapassaram 100% da população que a gente pretendia encontrar. A nossa pirâmide etária, do censo de 2010 para cá, a gente já viu a diferença, ela já está com uma pirâmide de faixa etária um pouco mais alargada, com a população um pouco mais velha também. Mas essas informações, elas estarão completas quando a gente conseguir encerrar o estado inteiro. Mas já dá para ver essa alteração. Nossa, muito interessante, né? Eu queria que você falasse para a gente dessa ação que vocês vão fazer também agora, no final de semana, para ampliar essa divulgação, e assim as pessoas se tornem muito mais acessíveis à chegada do recenseador, a responder esse questionário, que é bastante rápido mesmo. É, a gente vai, sábado, a gente vai estar na aula, distribuindo um panfleto com o espaço do IBGE, para explicar às pessoas que passam e que têm interesse em saber mais informações sobre a coleta. Vamos estar distribuindo panfletos. E o objetivo é mostrar para a população que é um questionário simples, fácil de responder. A importância desses resultados para o estado, para o Brasil, para os municípios, que dependem do FPM para poder, muitas vezes, arcar com a infraestrutura de todo o município. É uma coleta simples. Os dados são sigilosos. Não haverá nenhum tipo de vazamento dessas informações, porque esses dados são exclusivamente para fins estatísticos. Então, a pessoa pode ter segurança com relação a isso. Segurança com relação aos nossos recenseadores, que estarão com o uniforme adequado, com informações pessoais que garantam que ele é recenseador do IBGE, com equipamento do IBGE também, que garante que essas informações não terão nenhum outro fim. Então, o nosso objetivo é justamente pedir à população que nos ajude recebendo o recenseador. E mais ainda, caso receba um bilhete, que a gente sempre deixa nos homicídios, caso não encontre ninguém, que retorne a ligação para que possa ajudar um melhor horário para poder fazer, responder ao questionário do IBGE. Isso mesmo, porque esses dados, eles resultam em vários tipos de ações futuras, inclusive na aplicação de políticas públicas. É muito interessante, é muito importante reforçar isso. Não é ao acaso que os recenseadores estão realizando essa pesquisa. Exatamente. Todas essas informações, elas vão servir de base para uma série de políticas públicas, como investimento em educação, investimento em saúde, a infraestrutura, até o rendimento daquele município, como é que o município consegue se manter com aquele tipo de, com aquela população, com aquela estrutura que ele tem. Então, a gente precisa saber quantas crianças investem em uma cidade para poder propor creches, qual a população mais idosa daquela cidade, também até para fins de investimento em saúde, mulheres, homens. Então, tudo isso é importante para que qualquer gestor público possa tomar decisões e solicitar e fazer investimento dentro das suas cidades. A população precisa se conhecer e o político, o município, os poderes também precisam. Isso mesmo. Adriane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar divulgando o CES. Obrigada. E uma lei aprovada aqui na Lese institui a Semana Estadual de Esporte para a Pessoa Idosa. Esse é o Destaque de hoje da Agência de Notícias da Lese. E quem traz as informações para a gente é o repórter Júnior Matos. Bom dia, Júnior. Muito bom dia, Denise. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a participação da Agência de Notícias da Lese. Denise, essa lei foi aprovada em 2017 e faz referência ao Dia Internacional do Esporte para a Pessoa Idosa. Essa data foi instituída pela ONU e é celebrada no dia 1º de outubro. E aí a gente tem essa semana de práticas esportivas para a terceira idade. Essa lei tem como finalidade estimular órgãos públicos e também empresas privadas para que elas promovam ações voltadas para a terceira idade e elas possam praticar, realizar a prática esportiva e, claro, ajudar na socialização e qualidade de vida. A lei também prevê que esses idosos devem ser acompanhados por profissionais da atividade física, ou seja, da área da educação física e também de outras áreas da saúde. Há exemplos da medicina, também da fisioterapia e da nutrição, Denise. Por isso, essa lei é muito importante. E vale lembrar que, além da melhoria do condicionamento físico, a atividade física ajuda também no processo de saúde mental, qualidade de vida, socialização e ajuda na prevenção de doenças. A gente sabe que aí as doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas em até 80% com a atividade física em dia. Então, por isso, essa lei, ela valoriza a pessoa idosa, ela estimula que as pessoas idosas pratiquem atividade física, ajuda também na saúde mental, que é sempre muito prazeroso, Denise. Para esses e outros assuntos, acesse o nosso site, o al.se.leg.br. Também tem muito conteúdo em nossas redes sociais. No Facebook e no Twitter é arroba Assembleia SE. Já no Instagram, Denise, arroba Assembleia Sergipe. Eu vou ficando por aqui, ao meio de meia tem mais participação da Agência de Notícias da Lese. E eu encontro você que está acompanhando pelas plataformas digitais ou de casa, para assistir também a programação da TV Alese, Denise. Até mais. Isso mesmo, Júnior. Até mais. E obrigada pela primeira participação. Então, até o nosso próximo encontro. E agora a gente fala dos alunos do Colégio Estadual João XXIII, localizado na cidade de Ribeirópolis, que participaram na manhã de ontem do projeto Visita à Casa do Povo e puderam conhecer a Escola do Legislativo e também o Parlamento Estadual. Como de costume, os alunos chegaram na Escola do Legislativo e foram recebidos pela coordenadora do projeto Visita à Casa do Povo, Ronice Oliveira. No auditório da Lese, onde aconteciam as sessões até o ano de 1987, os estudantes ouviram um pouco sobre a história do Parlamento Sergipano. Receberam uma cartilha que conta essa história, feita em formato de quadrinhos, para atrair a atenção dos jovens. A visita seguiu para a sede do Poder Legislativo de Sergipe, o Palácio Governador João Alves Filho. Aqui os alunos tiveram a chance de conhecer o atual plenário da Lese e também falaram com alguns deputados que estavam chegando para o início da sessão. Para o aluno Paulo Emanuel, a experiência foi muito válida. Para o diretor da escola, a visita permite que os alunos vivenciem muito do que é tratado em sala de aula. É uma experiência muito boa. O aluno sai da teoria e vem conhecer realmente aqui a prática, como é que funciona o Legislativo, os projetos que são aprovados aqui. Então é muito importante para os alunos conhecerem realmente na prática como é a vivência da Casa Legislativa, onde vários projetos são discutidos e aprovados, que influenciam a vida de todos os cidadãos sergipanos. O professor Henrique Andrade, que acompanhou os alunos, falou que a experiência pode contribuir com a formação cidadã dos estudantes. Nós agradecemos a visita, a participação aqui na escola Legislativa e nós entendemos que é importante que os alunos reconheçam a importância desse processo político que passamos no nosso país, que é necessário agora, tivemos a eleição agora há dois dias, três dias, e eles necessitam fazer parte disso e entender que a política não é uma coisa que nos é imposto apenas, que nós também devemos participar dela e devemos conhecer como é que ela funciona. O deputado Irã Barbosa do PSOL conversou e recebeu o carinho de alunos. Para Irã, trazer os jovens ao Parlamento é fundamental. A visita de escolas, de estudantes, junto com professores ao Parlamento, é a demonstração de um exercício, de um laboratório que toda escola tem que fazer, de dialogar, de explicar, de deixar bem evidente para os alunos como é que funcionam as estruturas de poder no nosso Estado. Quando eu falo Estado, me refiro ao Estado como um ente político. É preciso conhecer como é que funciona a União, os Estados, os municípios, é preciso compreender como é que os poderes se organizam, porque o cidadão exerce com maior plenitude a sua cidadania quando ele compreende como é que funcionam os espaços de poder. A coordenadora do projeto Visita a Casa do Povo, Ronice Oliveira, falou da intenção do projeto de realmente aproximar os alunos do Poder Legislativo Estadual. Mais uma vez, muito feliz em receber os alunos do Colégio João XXIII, da cidade de Ribeirópolis. O projeto Visita a Casa do Povo tem o intuito de fazer com que, principalmente, os estudantes dessa nova geração interajam melhor com a história do Legislativo, com os nossos deputados, para que eles também possam participar da vida legislativa no nosso Estado. Um bom dia para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto